Música Meu nome é Claudio Misa Silva e Souza e trabalho marido de aluguel. Música Bom dia, tudo bom? Tudo bom, vamos entrar. O marido de aluguel é uma coisa que resolve tudo que tem dentro da casa. Tudo, parte elétrica, hidráulico, pimento, conserta a cama, conserta o guarda-roupa, é um rejunte que está soltando, tudo que é serviço pequeno a gente procura resolver. Faço faxina, lavo vidraça, dentro da casa qualquer problema, vazamento, qualquer problema a gente procura resolver. Música O meu público, 80% são as mulheres. Trabalho em república, tenho várias casas que eu trabalho. Às vezes que tem marido mesmo, mas não faço nada. Então, eles falam, não, chama o meu marido de aluguel lá que ele resolve. Então, assim, os pessoal já estão acostumados comigo, né? Os próprios maridos também, né? Já estão acostumados comigo. De início, eu precisava de uma pessoa que fizesse para mim a troca da caixa d'água. Depois disso, ele foi lá para o... Eu estava com a válvula do banheiro também estragada. Ele fez o serviço lá. O rapaz que está comigo, o César, tem uma menina, a Lucinéia, também trabalha comigo. Ela já está ensinando a pintar, vou ensinar a mexer com parte elétrica. Estou querendo pôr mais meninos para trabalhar comigo, na parte de marido de aluguel mesmo. Só para aprender a mexer com um par de elétrica, trocar uma lâmpada, trocar uma tomada. Coisa simples. Tem as meninas que trabalham comigo que faxinam. Eu tenho mais duas meninas que trabalham com faxinam. Tem aquelas que a gente vai, que as pessoas estão muito caras de faxineiro. Então, estou entrando com essa área também. Ele é uma pessoa responsável, respeitador, honesto. Se ele marca um horário, ele vem sempre, entendeu? E ele faz de tudo. Então, ele está sempre disponível. Mesmo que ele tenha outras coisas para fazer, ele dá um jeitinho de vir atender a gente. Minha propaganda maior é de boca em boca. Não tem outro tipo de propaganda melhor do que essa. É porque você vê essa eficiência, né? Se te indicar, é senão que o seu serviço, não vamos falar que é 100%, mas 80%, 90%. Quando eu não estou pescando, porque o pessoal briga muito, porque eu vou pescar muito em Três Marias. Então, quando eu vou para lá, eu fico uma semana, eu fico quatro, cinco dias. Então, o pessoal passa a perda aqui e eu estou pescando. E fora isso, eu estou dançando. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, o pessoal que já me conhece sabe que sempre em todos os bairros de terceira idade eu vou. Quando não tem aqui, eu vou em Belo Horizonte, vou em Itaberito. Então, eu estou dançando, eu estou satisfeito. Vem sempre com a carinha boa, né? É uma pessoa que você pode contar, eu acho, a qualquer momento. Essa profissão foi um dom de Deus. Para mim, está sendo uma coisa muito boa. Quando você acaba o serviço, está tudo funcionando, tudo tranquilo, você vê que a pessoa já está alegre, está se sando. Eu brinco muito. Se a pessoa está feliz com o meu serviço, obviamente, também eu estou feliz, né? Obrigado. Então, tá. Tchau, 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 viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.